Olá, bem-vindo ao Doc Unify, um programa que mostra os documentários produzidos por alunos formados aqui na Unify. E hoje temos uma convidada, a Giovana. A Giovana produziu o seu TCC em 2018, o vídeo documentário YouTube, a plataforma da influência digital. Olá, Giovana, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo bem também. Giovana, conta um pouquinho pra gente, o que te inspirou a falar sobre o YouTube? Foi principalmente o meu consumo da plataforma. Desde que eu comecei a faculdade ou até antes, eu sempre estava em contato com o YouTube, sempre assistia vídeos e com o passar do tempo com a faculdade eu passei a subir vídeos também pra plataforma, através do meu trabalho. Então, eu sempre estive em contato, sempre gostei muito, e aí eu resolvi analisar mesmo como que funciona essa influência e conversar com profissionais da área, psicólogos, sociólogos e YouTubers. Que legal! E conta um pouquinho pra gente como foi esse processo de construção, processo de pesquisa, como que você encontrou os YouTubers aqui da região? Então, eu comecei a pesquisa definindo o meu público, que tipo de usuários eu iria colocar no meu vídeo. Então, nós escolhemos crianças, que são um público muito consumidor do YouTube. Hoje em dia, nós temos vários canais que fazem conteúdos específicos pra crianças. E a linguagem que eles têm que usar é diferente, né? Eles têm que usar uma linguagem mais fácil pras crianças. E isso faz com que elas consumam bastante, que elas queiram brinquedos, queiram falar de um jeito, ou até imitá-los. A gente vê muita criança hoje que também faz o seu canal, tem o seu próprio canal. Então, eu escolhi falar com crianças como usuários e com psicóloga, socióloga, jornalistas da área, que aí eles puderam falar como que é essa parte do jornalista, também ter outras pessoas, além do jornalista, como produtor de conteúdo. Antigamente a gente não via tanto, era mais a TV, no rádio, que eram pessoas que influenciavam outras pessoas. E, pra você, quais são os pontos positivos e negativos dessa tecnologia? Bom, eu acredito que o YouTube tem pontos muito positivos e muito negativos. Ao mesmo tempo que as pessoas têm mais liberdade pra se expressar, o que é ótimo, as pessoas acabam utilizando isso de uma maneira errada, muitas vezes. Usando pra influenciar de maneira negativa. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado com o que a gente está consumindo, com o que a gente está deixando as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente crianças, consumirem. E como isso está influenciando? A gente tem sempre que analisar. O problema maior é que a gente não consegue analisar muito bem porque a gente está vivendo isso. Isso é uma das coisas que a gente fala no documentário. Mas, a gente tem que cuidar pra que o conteúdo seja de acordo com a idade e seja legal. E, Giovana, conta um pouquinho pra gente. O que você aprendeu através do seu documentário? E qual foi a principal mensagem que você quis transmitir? Então, o que eu mais aprendi foi realmente exercer a profissão de jornalista. Eu tive que entrevistar, produzir, decupar todo o documentário. Então, foi uma imersão de uns seis meses que a gente fez o documentário, em que eu tive que estar realmente sendo jornalista e fazendo o que eu me formei pra ser. E o que eu queria passar realmente era essa importância de verificar a influência no dia a dia. Como isso realmente acontece. Perfeito. Giovana, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso na sua carreira. Obrigada. Obrigada. Confira agora na íntegra o vídeo documentário e o YouTube, a plataforma da influência digital. O comportamento humano acabou mesmo sendo alterado. Na verdade, nós tínhamos um contato direto, que a gente chama de contato primário. E à medida que essas mídias foram surgindo, esse contato primário a gente foi deixando de lado. A gente foi utilizando um contato à distância. E essa proximidade é o que trouxe pra nós, do meu ponto de vista, esse distanciamento. Com o advento das mídias digitais, o alcance, a abrangência se tornou muito maior. E parece que foi algo assim, um piscar de olhos, né? Uma questão aí de duas décadas. Aquilo que antes se concentrava somente nas mãos de quem possuía uma concessão pra rádio, televisão ou mesmo um jornal impresso. Passou a encontrar espaço e voz nas mais diversas plataformas digitais. Muita gente que antes era só consumidor de conteúdo, passou a ser também produtor de conteúdo. Ou o famoso prosumber, né? O produtor que também consome. Eu acho que a grande diferença hoje pras próprias novas mídias, quando você tem um jornal impresso, depois você tem a rádio, você tem a televisão, você tem a pessoa, você tem o dono da emissora, você tem o dono do jornal, ou seja, você tem o dono do meio, você tem os editores, né? Que também são pessoas que eles dominam, eles dizem a informação que as pessoas vão ler. E quando a gente traz isso pras novas mídias, você muda o foco de quem tem o poder sobre a informação. Bom, o YouTube são, na verdade, canais de vídeos, né? Que as pessoas fazem as suas gravações e postam lá. E a gente encontra conteúdo de todas as formas. O YouTube foi uma forma de eu usar a minha criatividade, edições de vídeo, tudo em um só lugar, feito por mim. E foi através dele também que eu consegui várias oportunidades. Uma coisa muito legal é que a gente aprende muitas coisas. Você grava os vídeos, manda para o YouTube e você ganha dinheiro, né? Alguns youtubers ganham, outros são só por diversão. E o YouTube é uma fonte de dados para mim. Se eu pesquisar aqui como conseguir dinheiro, vai ter. Sim, tem tudo lá, se você quiser buscar. E as restrições são muito pequenas para, vamos dizer assim, para aquilo que se coloca lá. Então, pode todos os assuntos serem discutidos. Oi, meus amores, meu nome é Michelle Delcaro. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vim responder algumas perguntinhas sobre esse mundo do YouTube para vocês. Eu sou Alice Tischer, sou artista e ilustradora. E eu ajudo mulheres a se reconhecerem, serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento através da arte. Fala, galera, eu sou o Gusto César, mais conhecido no YouTube como Avoc. E eu já estarei aqui respondendo perguntas sobre o YouTube e meu canal. E aí, amigos churrasqueiros, seja bem-vindo ao canal Churrasqueada. Só que hoje a gente não vai churrasquear. Eu era designer gráfico em uma empresa aqui na minha cidade, em São João da Boa Vista, na área de visual de embalagens. Só que foi passando tempo e eu comecei a sentir necessidade de fazer alguma coisa que fosse conectada ao meu propósito de vida. E aí eu falei, preciso deixar minha mensagem de alguma forma. E nada melhor do que fazer vídeos para o YouTube. E no começo eu fazia fototutorial. Então eu via que também não era fácil para as pessoas entenderem o fototutorial e eu senti necessidade em fazer os vídeos. O primeiro canal que eu tive foi de Minecraft, que era um jogo bem jogado na época. Só que não deu certo aquele, eu criei outro de jogos também, também não deu certo. Aí acabei fazendo um de vlogs e fui tentando. Até que eu cheguei nesse que eu estou atualmente, que pelo jeito está dando certo. Outubro, novembro de 2016, a gente começou a lançar alguns vídeos para a internet, para o YouTube. E começou a ter uma repercussão muito bacana. Aí nós paramos de gravar para a TV regional, montamos esse estúdio bacana aqui e passamos a gravar exclusivamente para as redes sociais. Então tem muita facilidade com arte, com desenho. E essa parte de autoconhecimento e espiritualidade que me encantou quando eu comecei a estudar. E aí eu falei, ah, vou juntar isso. E então seria autoconhecimento mais arte. E aí eu falo dos meus processos criativos, essas coisas. Então eu juntei tudo isso para colocar no meu canal. Primeiramente, meu canal começou mesmo com maquiagem, porque eu sou maquiadora. Então a primeira coisa que eu já pensei em fazer os vídeos foi sobre maquiagem. Sobre tutorial de maquiagem, esse mundo mesmo de maquiador e tudo mais. Depois eu comecei aos pouquinhos a migrar também com conteúdo de cabelo. Comecei a mostrar para as meninas sobre o cabelo cacheado, que está em alta bastante. As meninas passarem por transição capilar para deixar de fazer alisamento. E eu passei por tudo isso. Então eu achei legal trazer no meu canal. Eu, particularmente, sempre trabalhei com carne. E pelo fato de trabalhar com carne comercializando, a gente tem um certo conhecimento sobre a mesma. E quem conhece carne, sabe fazer. Foi daí que surgiu a ideia, né? Mas peraí, vamos ensinar para os amigos que coisa bacana que é churrasquear. Antes meu conteúdo era de vlogs, que é nesse mesmo canal que eu estou atualmente. Só que as visualizações andavam muito baixas e eu mais perdi inscritos do que ganhava. Aí eu tive a ideia de fazer um rap do jogo que eu estava jogando no momento, que é o Fortnite. E em duas semanas eu acabei conseguindo 500 mil visualizações e em um mês já estava com um milhão. Aí meu conteúdo mudou totalmente. Quando eu comecei a gravar os vídeos, quem editava os meus vídeos era o meu namorado. E aí era bem difícil porque ele tinha ficado do meu lado e eu ficava corta, corta. Não, essa parte deixa. Porque como ainda era tutorial de maquiagem, ele não entendia muito. Então precisava ficar do lado dele. E aí tomava o meu tempo e o dele. Então era bem complicado na edição dos vídeos no começo. A gente tem o produto e nós temos uma parceria com uma produtora RGB Filmes. Esse pessoal que faz a edição dos nossos vídeos. Mas no começo eu decorava o texto para não precisar cortar. Então eu jogava o vídeo lá no Premiere, que é onde eu faço as minhas edições. E aí às vezes colocava uma música de fundo e tal. Mas aí depois você vai passando o tempo, você começa a gaguejar e entende que não tem problema gaguejar. Você vai cortando e retirando o que precisa ser retirado. Recentemente eu fiz uma enquete lá na aba comunidade do meu canal, perguntando qual a idade do meu público. E deu o resultado que a maioria tem até 11 anos de idade. Na verdade, pode variar um pouco, mas eu acho que a maioria delas estão aí entre uns 30 e 40 anos. Porque eu acho que é o momento que a gente começa a buscar mais o autoconhecimento. O meu público que eu vejo vai entre de 18 anos até uns 35 anos. Então o meu público é um pouco mais adulto, não é tão infantil. Eu vejo até que os comentários são mais argumentados. A faixa geral do grande público nosso é entre 25 e 35 anos. Mas você precisa ver que espetáculo. Crianças vêm acompanhar a gente nos programas. Porque a gente tem uns bordões que eles adoram. Geralmente quando eu acabo de postar vídeo, sempre tem uma galera que já está lá comentando que é o primeiro ou o assunto relacionado ao vídeo. Para me tirar um pouco do público do YouTube para interagir um pouco comigo nas redes sociais, eu acabo fazendo sorteios ou falando alguma coisa em vídeo para eles acabarem indo nas minhas outras redes sociais. Tem um horário específico para poder postar, para ter esse engajamento maior, essa visualização maior. E aí a gente sempre fica lá, logo que a gente posta fica atenta para poder responder os comentários, curtir, para poder dar essa atenção maior para os inscritos. Às vezes a pessoa que está começando, ela dá uma desanimada porque não tem todo retorno que está esperando. Às vezes tem vídeo que não tem nem comentário, sabe? Então você tem que ficar focado e não perder essa vontade de estar colocando a sua mensagem no mundo, sabe? Mas quando interagem é muito gostoso. Às vezes quando eu me vulnerabilizo mais no vídeo, sabe? Falo de alguma dor minha, é quando elas mais conversam e se enxergam, sabe? E é assim que eu vou fazendo e recebo a resposta delas. Eu tento responder da melhor forma possível. A gente tem uma interação muito direta com o nosso público. Principalmente a gente posta um vídeo, aí o pessoal começa a fazer comentário e tal. Ah, eu gostaria que você fizesse assim, eu assado. Gostei muito desse tipo de receita. O YouTube paga para a gente uma porcentagem com relação às visualizações. Mas geralmente não é muito fácil nem rápido essa análise, pois existem vários canais na lista de espera. E eles levam muito em conta se o seu canal tem flag no vídeo, que são os direitos autorais, se você usa conteúdos que não é seu, se você fala muitos palavrões no seu vídeo, ou se de alguma forma você infringe as regras das diretrizes deles. As parcerias abrangem bastante coisa, porque além do YouTube eu tenho outras redes sociais. Então quando a empresa entra em contato comigo, eu tenho as opções, são tipo pacotes, que elas podem fechar comigo. E a parceria, de certa forma, funciona assim. Como a gente tem uma apresentação de diversos produtos, enquanto a gente está churrasqueando, por exemplo, facas, acessórios, churrasqueiras, aí o pessoal nos procura para que a gente possa divulgar esses produtos. Eu tenho acesso à internet desde os meus oito anos, e para mim é normal. Eu acordo, vou lá, pego água, vou para o computador, ligo, espero carregar, mexo um pouco, vou para a TV, mexo um pouco no celular, assisto série Netflix, depois vou para a escola. Eu comecei a usar com os 14, 15 anos, eu usava no computador da minha irmã, era internet discada, então tinha hora para a gente mexer no computador, tinha hora para a gente jogar, tinha hora para fazer tudo. Eu passo mais ou menos uma hora, uma hora e meia por dia assistindo vídeos, eu assisto sempre que dá. Algumas vezes eu procuro ele para assistir vídeo-aulas, porque nas provas as vídeo-aulas vão ajudar muito. O papel que a família exerce na formação, da criança e do jovem, é fundamental. Então, se a gente não tem uma família estruturada, a gente certamente terá muita dificuldade de acompanhar tudo aquilo que a criançada hoje vai buscar, quantas e quantas são as famílias que deixam as crianças por horas e horas dentro de todos os contatos com as mídias sociais e não se preocupam em saber onde é que eles estão, por onde eles estão caminhando. Eu percebo que os pais sabem dos prejuízos e dos riscos de estar utilizando a internet em qualquer momento. Enquanto eles estão, na verdade, utilizando o aparelho, o celular, eles, na verdade, não incomodam. Então, as crianças, na verdade, ficam muito tempo nesses aparelhos. A questão de não ter a censura, né? Eu acho que isso é um problema. Lógico que tem formas de a gente poder ver. Os pais precisam limitar o uso, o acesso, as crianças, né? De onde eles vão buscar. Então, assim, eu já vivi situações bem complicadas com relação a vídeos de cunho sexual que essas crianças, elas não estão prontas para isso. Não tem a questão da censura ainda, né? Então, assim, posta coisas na internet e sem, na verdade, um crivo de pessoas ligadas à infância que pudesse dizer, não, isso não é. Eles falam palavrão, né? Então, a gente vê vídeos, assim, que... questões de humilhação, né? E outras coisas muito engraçadas também. Eu acho que a internet tem tanto a parte boa e as coisas ruins também. Então, eu sempre vejo o que ele está fazendo. Aprende bastante coisa no YouTube. Traz, sim. Mas, assim, tem que... controlar. Quando eu era mais nova, eles chamavam muito a minha atenção quando eu passava muito tempo no celular. Eu ficava só no celular o dia inteiro. De uns tempos para cá, eles também começaram a assistir. Então, eles começaram a entender mais sobre isso. Eu tenho meu horário aqui, aqui na sala. Então, no meu horário, ela acaba assistindo comigo. Ela acaba de assistir, a gente vai ver. Ou a gente está perto, fica junto, não deixa ela sozinha assistindo. Assim, isso eu vejo. Depois, no... Tudo que ele assistiu, eu dou uma olhadinha depois, uma repassadinha. Se essa família se preocupar com essa formação, o caminho vai ser bom. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito forte de desigualdade social, econômica. E as famílias estão muito mais se preocupando em se manter. E a educação e a formação em muitas famílias está sendo deixada de lado. Fiscalização no histórico, que os pais têm que fazer. Então, assim, de uma vez ou outra, quando a criança está mexendo ao celular, ir lá e olhar o que ela está fazendo. Deixa eu ver o que você está olhando aí. Então, fazer esse monitoramento. E, na verdade, conversar com as crianças. Os pais precisam falar e conscientizar que tem muita coisa na internet que não é para a faixa etária, que não faz bem para eles. Que, na verdade, por isso que eles vão ter que fazer a fiscalização. Então, existe tanto os programas dos próprios aparelhos, como também a externa, ambiental, que esses pais poderiam fazer junto às crianças. Eu escutava uma criança dizer que, quando eu cresci, eu quero ser youtuber. Então, isso está influenciando bastante a cabecinha dos pequenos. Eu quero também ter um canal no YouTube. Eu quero fazer as pegadinhas que os youtubers fazem. Fazer as brincadeiras, ter outros amigos youtubers. Eu já gravei youtuber live, Minecraft, Bomber, Free Fire. Eu acho que era um jogo de Dragon Ball. Quando elas fazem máscaras faciais caseiras, essas coisas eu tento experimentar sempre que eu posso. Eu entrei na minha aula de violão e aí eu fui pesquisar da minha lição de casa que eu tinha que fazer. Ela aprendeu a fazer slime no YouTube. Ela vê muita coisa e vai fazendo. Roupa de Barbie, de boneca. Ela vai olhando no YouTube e vai tentando fazer. Eu acho que ele é influenciado, sim. Não sei como eu vejo essa influência nele. As coisas que ele assiste, às vezes ele quer pôr em prática. Eu acho que é mais nesse lado. As pessoas se espelham em alguém por uma identificação com essa pessoa, por uma admiração. É muito natural dentro do desenvolvimento e uma necessidade, principalmente pelos adolescentes, de se ter essas pessoas com quem eles vão, na verdade, se identificar. Dentro da história, se a gente for até pegar o próprio Elvis, que foi um fenômeno, até hoje ele é copiado. Nós temos o próprio Beatles. Nós temos também o Michael Jackson, que foi, na verdade, imitado por várias pessoas. Então, assim, eles, na verdade, têm uma grande influência na questão do comportamento. Eu percebo a influência porque, principalmente aqui no interior, quando eu indico algum produtinho, algum produto, assim, de alguma loja aqui de São João, elas logo vêm postando foto pra mim, falando que deu certo, que elas compraram. E também nessa parte de cabelo, elas me mandam muitas mensagens falando que eu influenciei elas, que eu sou inspiração pra poder entrar nesse mundo de transição capilar, pra deixar o alisamento. Outro dia, um pai trouxe o bebezinho, até eu fiquei emocionado pra caramba. Um ano e meio, falando assim, ó, olhou pra mim, bom, muito bom, que é um dos bordões nossos. Então, na verdade, ela pode tanto ser positiva como negativa. A gente sempre tem que olhar os dois lados, né? Faz parte da questão humana ter as pessoas a quem se admirar, a quem se espelhar. Isso é natural. A gente busca pessoas que são admiráveis pra nós. Quando acontece o que a gente chama dentro da psicologia, que é uma identificação projetiva, e quando ocorre uma descaracterização, então, assim, há uma coisa de tal forma doentia, né? Essa identificação muito forte, aí ela passa a ser negativa. Na verdade, o que eu acho interessante dizer é que, assim, ao mesmo tempo que não dá pra gente ir contra a questão do que tem acontecido, né? Então, hoje, a questão do computador, do YouTube propriamente dito, tá vencendo a televisão, né? Então, a gente sabe disso, a gente tem acompanhado. É, na verdade, pensar sobre essas coisas, sobre a questão da educação das crianças, pra saber utilizar não só das crianças, como nós também. Nós temos, na verdade, muito acesso a essas informações, e que tem também até nos estressado, né, gente? Porque, assim, é um acúmulo de informações, aquilo que vem, que entra, que invade. Nós não temos mais privacidade. Então, assim, é um fenômeno que a gente vai ter que lidar. E estudar as consequências disso, em termos, na verdade, educacionais e psicológicos, e de saúde pra essas pessoas. Nós estamos vivendo o fenômeno. Então, não dá pra falar tanto, mas tudo que é em excesso, dessa forma que tem acontecido, tem grandes chances de ser prejudicial, ao mesmo tempo que é muito positivo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí